Bom dia, mais um dia aqui em Altar do Chão. Hoje a gente acordou relativamente cedo, mesmo chegando bem tarde do casamento. Hoje o dia amanheceu bem bonito aqui, o sol apareceu e a gente já tá saindo pra buscar alguma coisa pra fazer, um lugar bem legal pra comer e eu acho que hoje a gente vai ver um pôr-do-sol bem bonito. O ponto de hoje foi um pouco corrido, a gente saiu do hotel por volta de meio dia e fomos em dois pontos de barqueiro. O primeiro não tinha muitas pessoas pra atender e também não tava saindo passeios. Já o segundo o pessoal foi mais receptivo, passou mais informações e disse pra gente que a gente podia fazer só o passeio da Floresta Encantada hoje e a gente decidiu fazer só ele porque amanhã a gente já tem o passeio pelas praias marcado. E nesse segundo ponto a gente encontrou o Alonso, marcamos com ele pra fazer o passeio da Floresta Encantada por volta das duas e meia. Como a gente ainda tinha um tempinho, fomos lá na Praia do Cajueiro conhecer e a gente achou bem legal. Pelo que a gente percebeu, a Praia do Cajueiro é um lugar onde as pessoas mais locais mesmo de Santarém e até aqui do Alter do Chão vão. Por ser uma praia super acessível e muito fácil de chegar, você pode simplesmente pegar a orla aqui de Alter do Chão e chega nela ou você também tem acesso direto pela rua com asfalto. Lá na Praia do Cajueiro as pessoas ficam mais debaixo das árvores porque a areia é bem quente, mas ela é super bonita, tem muitas embarcações, a água também é bem quentinha e em alguns lugares ainda tem a formação de algumas piscinas, mas elas são bem rasinhas mas eu não recomendo nadar porque a água estava bem quente nela. A gente ficou cerca de 40 minutos, uma hora lá na Praia do Cajueiro e já fomos para o ponto do barqueiro para conseguir ir para a Floresta Encantada. Para ir para a Floresta Encantada no nosso passeio funcionou da seguinte forma, você precisa contratar alguém para te levar até lá, que no caso é o barqueiro, e a gente fez um pacote com ele de 200 reais para 4 pessoas, então ficou 50 reais para cada um e quando você chega lá você precisa contratar um guia para te levar para fazer o passeio. Lá o valor do guia é 40 reais por embarcação, então a gente pagou 10 reais cada e existem duas opções de passeio, a opção de passeio de 40 reais que é 30 minutos e a opção de passeio de 70 reais que é de 1 hora, que também inclui um banho de garapé dentro da Floresta Encantada. A gente contratou de 1 hora, mas eu acho que o guia se confundiu e acabou fazendo de 30 minutos que foi super suficiente para a gente. A gente contratou de 1 hora, mas eu acho que o guia se reforçou e acabou com esse Uma coisa que a gente não sabia É que o barqueiro na volta parou na Ponta da Valéria Que é um lugar bem bonito também Super deserto, não tinha praticamente ninguém lá Que a gente pôde tomar um banho E a água estava bem mais quente do que lá no Igarapé da Floresta Encantada E de lá a gente voltou para a Altair do Chão Ah, e teve uma coisa que eu esqueci de comentar Hoje a gente decidiu almoçar bem tarde Então a gente foi lá na praça E comemos um pastel cada um Eu pedi um de banana com queijo E o Yuri pediu um de camarão com queijo O de camarão vinha super recheado E cada um custou R$6 E agora a gente está indo de novo Para o centro de atendimento ao turista A gente já te mostrou ele em algum vídeo passado Porque hoje o dia está super bonito Então a gente vai tentar pegar o pôr do sol E vai te mostrar tudo Gente, vale muito a pena vocês virem aqui Vê o pôr do sol na praia do lado do centro de atendimento ao turista aqui de Altair do Chão É lindo, o cenário é muito bonito Vocês podem descer para ver ele mais de perto na praia também E não só ficar no pio que é construído Vale muito a pena e lembrando que é de graça Agora a gente vai sair aqui da praia Dar mais uma voltinha na cidade E procurar um lugar diferente para jantar hoje Olá pessoal Hoje o dia começou corrido bem cedo Agora já são quase 3 da tarde E só agora eu consegui parar um pouquinho para fazer o vídeo E meu rosto está bem branco Porque eu passei bastante protetor solar Que é muito importante aqui Que hoje o sol está demais Antes de tudo eu tenho que falar com vocês Sobre como foi ontem a noite A gente acabou repetindo o X-Bom Porque a gente está com uma turma de amigos aqui Por conta do casamento E a gente foi apresentar os restaurantes Que a gente já tinha descoberto aqui Porque a gente chegou primeiro Então a gente foi lá no X-Bom E antes do X-Bom a gente foi ver o Carimbó na praça E o Carimbó é outro assunto muito importante aqui Da viagem para o Pará Porque a gente já viu em algumas novelas Alguma representação dele E ele é parte da cultura dos locais Que a gente conseguiu presenciar no casamento A gente conseguiu presenciar na praça E até num restaurante Então é uma coisa que eles gostam de fazer Eles têm prazer Os mais velhos, os mais jovens As crianças já estão aprendendo E é muito legal, encantador ver O carinho que eles têm pelo Carimbó E o quanto eles reproduzem essa cultura Que é bem local deles mesmos Sobre o passeio para as praias O pessoal aqui acabou alocando algumas balsas Para levar mais pessoas também Que já participaram do casamento Então a gente veio com eles E por isso a gente só fez o passeio da Floresta Encantada sozinho Se você vier de casal Ou de três ou quatro pessoas Você vai ter que pegar um passeio fechado Que vale mais a pena Que você faz essas praias Incluindo a Floresta Encantada também Hoje a gente já foi na praia do Pindobal Que é bem legal Ela tem bastante estrutura para turistas Tem várias casinhas E disseram para a gente que na cheia Ela é uma das únicas praias Que continua depois que o rio enche Já que ele alarga boa parte Da primeira rua de Altar do Chão Então as pessoas vêm para essa praia do Pindobal E você consegue chegar nela de barco E também por uma estradinha pelo carro E nesse momento a gente está na ponta do Muretá Não tem estrutura nenhuma Não tem barraquinha É bem bonito Você tem uma visão bem grande Aqui do rio Tapajós Mas não tem estrutura Então venham pensando que não tem água Não tem nenhuma barraquinha E como hoje é segunda-feira Não tem nem turista Que a gente está bem sozinho Eu vou fazer umas imagens agora E a última parada do nosso passeio aqui pelas praias É na ponta do Cururum É um lugar realmente paradisíaco Muito lindo É um dos cartões postais aqui dessa região E eles trazem os turistas para ver o pôr do sol Que é realmente lindo O mais legal é que de um lado é a praia Tem até uma piscina aqui E do outro lado já é a floresta Que eu vou lá dar uma olhadinha Mas eu não vou entrar muito Parece que tem uma trilha Como a gente não contratou Eu não tenho nenhum guia específico para fazer essa trilha Eu não vou ter coragem de entrar Porque ainda é uma floresta fechada Então eu vou fazer algumas imagens aqui para vocês E vocês vão ver também que esse lugar é bonito E depois do pôr do sol lá na ponta do Cururu Que é muito bonito por sinal Mesmo a gente pegando ele escondido atrás das nuvens A gente voltou para a cidade bem rapidinho E comemos lá no Do Italiano Que fica na Praça Central É um dos restaurantes mais bonitinhos da cidade A gente pediu uma pizza de oito pedaços Que no cardápio está escrito média Metade frango cantupirim e metade marguerita Ficou mais ou menos 68 reais E deu para dividir para quatro pessoas De lá a gente tomou banho rapidinho Pegamos nossa mala no hotel E já estamos aqui no aeroporto de Santarém Para voltar para Goiânia E é isso, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse novo tipo de conteúdo de viagem Que a gente trouxe aqui para o canal A gente vai tentar trazer mais deles E eu realmente espero que vocês sigam as nossas dicas Se seguiu qualquer uma das dicas Não esquece de marcar a gente no Instagram Que a gente vai repostar todos E é isso, semana que vem tem outro vídeo aqui no canal Tchau, até mais Ah, e não esquece de se inscrever no canal De já deixar like aqui no vídeo Compartilhar para todos os seus amigos Que isso ajuda a gente a crescer muito aqui no YouTube E trazer mais viagens para vocês Agora sim, tchau 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 Tchau